E sobre a coragem e a força dessa mensagem Que me fez sair de casa pra correr atrás de um sonho Escrever o meu caminho, cada um tem sua jornada Elaborada com a força e uma mente destravada Meus primeiros passos, Goiânia, time do Goiás No mundo que exclui os negros, precisei ser mais audaz Voraz, feroz, como um leão faminto A oportunidade é rara pra quem tá nesse recimo É incansável, meu estilo é forte e marcação Correndo até o impossível, sem fonte de inspiração Depois de vistei a camisa do São Paulo com orgulho Atracei minha meta, vistei a camisa da seleção Não tem como não, objetivos com dedicação Minha esposa, minha família, minha maior motivação Hoje desfrutas com vista do grande clube europeu Porque a fraqueza não tem bem, não vacina do campeão Liberdade pra viver, liberdade pra sonhar Basta a gente acreditar, acreditar Mano, custa o que custar, o que custar Liberdade pra viver, liberdade pra sonhar Basta a gente acreditar, acreditar Mano, eu sei que eu vou lutar, vou lutar São Luís do Maranhão sem muitas possibilidades Mas com força dei vontade pra vencer esse caminho Vivendo o holocausto de quem quer me derrubar É quando eu olho pro céu que lembro que eu não tô sozinho Vou com força e fé, Diagão, se mantendo em pé Olhar pra dentro de ti é lá que mora o teu poder Essa força gigantesca que nos torna mais feroz Treina hoje pra amanhã, seis ainda mais veloz E vira lesão, não joga toalha, respira Se tens um sonho, meu irmão trabalha Transpira, controla o máximo, não revela as falhas Examina, teus pontos fracos trazem novas falhas Termina Nos grandes palcos do futebol europeu Abençoado na vida Filhos são maiores troféus, agradeço muito a Deus Esse é o combustível que constrói a armadura A mentalidade batida Liberdade pra viver, liberdade pra sonhar Basta a gente acreditar, acreditar Mano, custa o que custar, o que custar Liberdade pra viver, liberdade pra sonhar Basta a gente acreditar, acreditar Mano, sei que eu vou lutar, eu vou lutar Mano, sei que eu vou lutar, eu vou lutar Dano, sei que eu vou lutar, eu vou lutar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti